E aí galerinha, beleza? Vou... Mudei minha build aí, como vocês podem ver E vou tentar em um duo aqui Porque aquela build é boa pra caralho Mas eu já tô de saco cheio dela Então vamos lá Essa build com certeza tem muito mais dano E o lag, acho que não vai dar pra gravar esse vídeo Porque deu lag pra caramba Por isso que eu gosto E ele quer outro duo Assim, vamos lá Bom Eu não sei se esse travou tanto quanto o outro Mas... O cara ficou impressionado, né? Enfim Essa build, galera Que eu fiz aqui Você pode ver que tem a Bestial Fury A Speed of the Wind Bow of the Blessing Sharpen Arrow Que tá 10% a mais de dano E essa aqui Então como tem essa E o cara rapaz não para, né? Mas vamos lá Enquanto ele vai brincando comigo Eu queria dizer Que... E o rapaz não para de modo algum O que eu queria falar É essa skill que eu acho legal Que dá uns críticos Mas você tem que tá um pouco perto Então eu não deixei eu com tanto crítico Vocês podem ver Que meu ataque chega a... 1.100 e pouca Ele quer testar o dano dele Glacial Shard O cara, você nunca pode caçar uma Glacial Shard Desse modo Por quê? Se você caça uma Glacial Shard Em um arqueiro Ou um assassino Ainda mais um assassino Que tem várias skills Para bloquear isso Ainda mais um skill mágica ainda Eu tenho a Vox Evasion 100% de resistência A qualquer skill do jogo Eu uso Você manda Eu dou resist Então é sempre bom Um ranger Ou um assassino Usar essa skill Na hora de um curse Ou de um sleep Porque normalmente O sorcerer Quando comba É bem fatal Se o cara sabe jogar bem E tiver um dano razoável Ainda mais se for de dano Ainda Combo matou, cara Não tem o que fazer Você pode até Depois que sair do compo Usar o remove shock E usar ela E usar um spot Mas se ele combar certinho Não vai sobrar nada de você Ainda mais se o ping dele For superior ao seu Porque eu jogo Um 350 Bom Essa aqui é a build Que eu estou jogando agora É E eu estou usando Sleep agora também Para poder Matar o Sorcha Que os ilusiam Aqueles malditos Mas eu prefiro a outra A de cima É melhor Usem a outra Que é muito melhor Que você pode usar um dano O Kodal é bem baixo O dano é um pouco menor Mas como dessas Que o da Stun Trava Usar um dano Trap Bem melhor Não façam isso Que eu fiz Eu prefiro essa Com certeza Mas eu fiz isso Apenas Para Digamos Para brincar um pouco Estava com saudade Dessa Da Gozengar Que é muito bonita E Eu vou ali Mostrar ela para vocês Já vendo Bom Voltei aqui Na gravar Esperar um pouquinho Porque dá um lag Assim Grandiosamente Ó Vou mostrar aqui Para vocês Como é que fica Meu dano Quando eu estou Completamente buffando Lembrando que a Focus Red Não conta Ela não altera A estatística ali Mas o meu dano Fique em média Disso aí Ó 200 E se eu buffar aqui Ó Vocês vão ver Um dano bem legal São duas skills Bem fortes Às vezes Essa skill Você já deve ter percebido Que ela varia muito Por que? Tem hora que dá 8 mil de dano Cara Sério mesmo Ela é muito forte É Tem hora que dá 8, 9 Já consegui Dar 10 mil de dano Nela Não Em mob Se não me engano Dei 12 mil Se eu não me engano Não lembro muito bem O que que você faz? Vocês perceberam Que essa skill é de cast Galera Então Você tem que saber Muito usar ela Você não pode Estar sendo focado Por ninguém É Realmente É uma skill Bem difícil De Né De você usar ela Mas Com certeza Essa build É interessante Porque se eu usar Gozingar O cara vai ficar Envenenado por bastante tempo Essa skill Não tem como você tirar Nem cleric Nem nada Então você vai tomar Um dano O dano é baixo Realmente Mas você pode usar Essa skill aqui Ó Que quando você está Com veneno O dano é Dá um dano A mais Entendeu? Uma coisa interessante Também quero falar Para vocês Que eu não sei Se eu já falei Com certeza Já que eu tenho 40 vídeos Já no canal Lembrando Eu agradeço Pelas 50 mil visualizações Que vocês Deram para a gente E é isso aí Valeu Para quem assistiu Obrigado E até a próxima Falou E até a próxima